Muito bem, enquanto vocês passem lá, eu aqui fui adiantando os recortes do papel, do guardanapo de papel colorido. Eu fiz formas, tirei alguns pedaços para a gente montar o caminho por onde os animais passaram. Eles passaram por uma floresta, passaram por caminhos onde havia flores e plantas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar árvores com flores pelos caminhos onde eles passaram na açúcar. Muito bem, vocês receberam palitos maiores e palitos menores. Eu queria que vocês observassem também um pouco as formas. Podem ver. Olha este palito. De sorvente, pipolé. E olha este palito de pipolé. Se vocês estivessem aqui em aula, eu iria justamente pedir isso para vocês. Porque as professoras pedem ensaio. Em que eles são parecidos e em que eles são diferentes. Vocês estão percebendo? E este terceiro palito. Todos são feitos de madeira. Vocês percebem que são feitos de uma madeira clara, né? De alguma árvore. Mas olha os formatos. Este, por exemplo, tem a borda arredondada. Este tem a borda reta. E este é um pequeno cilindro. Ele é, ó, arredondadinho. E tem aqui um circulozinho, tá? Com forma de um médio. Viu? É bom a gente observar. Então, vamos usar estes palitos. Para ter uma pequena floresta no nosso cartaz. Para ficar mais bonito ainda. Então, vamos lá. Pegue um palito qualquer. Passe cola e leve para o percaço. Vamos colocar ao lado dos nossos animais. Deixamos aqui. Esse também. O de borda arredondada. Mais um grande. De borda curva. Passando a cola. Esse aqui ficou lá do outro lado. E agora, os pequenos. É só passar cola. Você pode fazer sobre a mesa. A madeira. Aceita bem a cola. E vamos lá. E vamos colocando para fazer uma espécie de caminho. Né? Uma espécie de alameda. É um caminho de terra com árvores. E foi por onde os bichinhos fugiram. Muito bem. Só falta mais um. Para terminar. Todos. Como eu estou colocando. Tá bom? Ó. Mais uma espécie. E agora. Pegue. Aquilo que você recortou. De papel colorido. Do papel guardanapo. E. Passa cola. E vamos fazendo. O nosso caminho floreiro. Do jeito que você quiser. E do jeito que você conseguir. Ó. Vamos colocando. Pensando que estamos formando um caminho vindo. Mas lembre-se de que eles estavam fugindo. Fugindo. Para encontrar um lugar melhor para viver lá na Alemanha. Muito bem. Muito bem. Já já a gente vai receber a letra da Alemanha. Mais cores verdes. Para ficar tudo bem. Com. Muito bem. Mais cores. Sabe? Que aqui no Brasil. Teve um cantor. Que fez. Uma música para essa história. Que fez uma peça de teatro. E os destinos falavam Onde eles queriam morar Eles queriam que tivesse Calamedas verdes Assim, do jeito que nós estamos fazendo Aqui Eles falavam na cidade E eles tinham o nome Esse cantor Chico Luar Ele fez para essa escola Com ele caí Muitas músicas Muito lindas Olha como está tudo bonito Nosso cartaz Você não tinha perdido cartaz Antes assim Se você não tinha Hoje você está aí Se divertindo Fazendo tudo Muito bem Acho que está bom assim E vamos contar Quantos palitos Quantos tronquinhos de árvore A gente colocou Então vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos escrever? Vamos, vamos Vamos escrever? Olha aqui Um Um Está pegando aqui Tio Rafa Para eles verem em casa Dois Três Quatro Cinco Um Um Seis Seis Sete 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 palitos Representando sete árvores que havia pelo caminho Devia haver muito mais Mas eles fugiam Muito bem O que aconteceu? No meio do caminho No meio do caminho Vamos fazer aqui Pegue o seu x azul E vamos fazer um céu azul Bem bonito para eles Eles estavam Eles estavam envolvidos Por um céu azul Olha como eu estou fazendo esse céu azul Porque era de dia E não havia chuva Então o céu estava azulado Muito bem Mas o que acontece? Na Alemanha Peraí Alemanha Alemanha A Começa com A Tio Rafael A De Alemanha Na Alemanha O céu não costuma ser azulado assim Costuma ser Acinzentado Porque lá faz frio Vamos então colocar um pedacinho desse céu acinzentado Pegue a sua tesoura E corte aí Cuidado com a mão Corte o tecido para treinar a sua mãozinha Para você ficar com a sua mãozinha bem treinada Para aprender a escrever na escola Com as lições que a gente ensina E faça uma nuvem Uma nuvem cinzenta Porque a Alemanha É um país Que tem um céu Muitas vezes cinzento Não apenas o céu azul E nós precisamos aprender Então Cortei Uma nuvem cinzenta E vou colar a minha nuvem cinzenta Este céu cinzenta Este céu cinzenta Eles encontraram Uma casinha No meio do caminho Eles encontraram uma casinha Olha Estou desenhando Uma casinha Simplesinha Porta Fechada Janelinha de madeira Janelinha de madeira Porque é na Alemanha Telhadinho Bem pontudinho Porque é na Alemanha Eles tem os telhados Bem pontudinhos Com as telhas Para cair a neve Muito bem Você vai desenhar Aí uma cabana Bem bonitinha E os quadros músicos Que queriam ser músicos Acharam Que podia ter alguém Para lembrar um lá E chegaram perto da janela Para olhar Lá dentro E tinham roubado Muitas coisas E eles não sabiam Que era uma doida E o que eles começaram A bater Eles começaram A cantar Começaram a cantar Ó Ó Au 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 Niau Niau Ó Ó Os bandidos Que estavam lá dentro Ouviram aquela confusão De vozes E fugiram com medo Na sua boca De madrugada O céu já não estava Mais azul Está muito escuro Vamos cortar O nosso céu escuro Para levar Para o cartaz Cheio de estrelinhas Brilhantes E naquela escuridão Daquele céu Olha só o céu escuro Perto da cabana Vou colar mais um pedacinho Para ficar tudo muito escuro Um dos ladrões voltou Porque queria pegar Aquilo que tinha roubado Afinal de contas Ele tinha roubado dinheiro E tudo mais E ele voltou Mas os bichinhos Vendo Que os homens Tinham ido embora Os bichinhos Entraram na casa Entraram na cabana E lá dentro Naquela noite escura Um dos homens Entrou na cabana E estava tudo escuro Lá dentro Não havia luz E de repente Ele foi devagarinho Para tentar recuperar Alguma coisa Que ele tinha roubado Mas Ele levou um susto Tão grande Pegue suas forminhas Coloridas Você tem duas aí As minhas São de duas cores As suas São da mesma cor Ou são azul Ou são rosa Ou são prata Não importa Cole aí perto da casinha Para representar O susto Que o ladrão levou Você também tem duas Lantejouas prateadas Cole as lantejouas prateadas Em cima Das forninhas Eu já vou te falar O que isso vai representar Para nós Olha os dedinhos Treinando esses dedinhos Aí Muito bem O que aconteceu? Quando o ladrão Entrou na casa Ele deu de cara Com os olhos do gato E os olhos do gato Brilham No escuro O que aconteceu? Ele levou o maior susto E assustou o gato O gato O arranhou Em seguida O burro Deu um coice Em seguida O cachorro Mordeu as suas pernas E o galo Enxotou ele Para fora da cabana Dando picados Pelo corpo dele E ele sumiu Para nunca mais voltar Os quatro animais Viram que os ladrões Nunca mais voltaram Acabaram vivendo na cabana Ao invés de irem para Bremen Muito bem Mas então Essa história se chama Os músicos de Bremen Embora estes quatro amigos músicos Nunca foram para Bremen Nunca tenham ido para lá Para a cidade de Bremen Mas Na frente da prefeitura De Bremen Um artista No ano de 1953 Fez uma escultura Que se vocês pesquisarem Na internet Vocês vão encontrar Procurem a cidade de Bremen O que existe lá? Uma escultura feita de bronze Com os quatro animais Bem na frente da prefeitura Da cidade O bu E o cachorro O gato E o galo Em onde nascem A esta história De lá Que foi Passando de uma pessoa Para outra Todo mundo conhece Essa história E que os irmãos Green Que são Eram escritores Fizeram E colocaram Essa história No livro Tiraram essa história Das pessoas E escreveram Num livro Portanto Se você também quiser Ter este livro Você pode comprar Você pode ter Ver essa história Ver os animais Pedir para a mamãe e para o papai Lerem a história Para você E você ainda pode Aprender a ler A escrever A contar A imaginar Com tudo isso Que a gente está fazendo aqui Tá bom? Dentro dos materiais Que sobraram Aqui na minha mesa Eu não usei As bolinhas de algodão A ideia das minhas bolinhas de algodão É que você Treine as suas mãozinhas E era para colocar Aonde Que eu acabei Esquecendo Nas nuvens Cinzentas Da Alemanha Vamos rolar aqui? Eu acabei Não rolando E coloquei Com a história De um Rafael Crianças Mas a ideia Do algodão É essa aqui Por quê? Porque lá na mamãe Chove também Bastante Tem muitas nuvens Cinzentas Então Para a gente Também aprender Um pouco Sobre Um lugar Diferente Do nosso Que é a cidade O país Desses bichinhos Tá bom? Então Opa! Vai sorrindo Coloca aqui Pronto Acho que foi O meu outro E a minha mão De um Rafael Pronto aqui Isso E Deixa eu ver A areia colorida A areia colorida Para você Que vai fazer O seu cartaz Sobre a mesa Diferente Da de ação Você passa A cola Com o dedinho Aqui no chão Que despeja A areia colorida Para formar O chão Para os seus vestidos Tá bom? Muito bem Eu espero Que vocês tenham gostado Da história Que vocês tenham gostado Da aula E para as próximas aulas A gente vai escrever Mais palavras E vai fazer Mais numerais E mais histórias Interessantes Para todos vocês Tá bom? Trabalhem bastante aí Manda fotos Para a gente aqui na escola Para a gente saber Como é que vocês fizeram Esse lindo cartaz Tá certo? Obrigada Beijo para todo mundo E até a próxima Tchau Tchau